As calcinhas da Primícia vestem bem, gente, são de extrema qualidade e é claro, todas as suas amigas vão querer. Por quê, gente? Quem prova uma calcinha da Primícia vem e leva outra, já leva o sutiã, já leva a moda fitness, também moda praia. Por isso, gente, é um super investimento pra você que é empreendedora, quer ter uma renda extra, tem que vir pra Primícia porque tem consignação pra você. Como que funciona? Você vem aqui, escolhe os produtos que você quiser, do seu gosto, do gosto das suas amigas, do seu contato aí, né, das pessoas que você convive e você leva esses produtos e pode trocar depois de um tempo que não vendeu, trocar por outros produtos e os ganhos são de até 40%, é isso mesmo, gente. A Primícia dá essa oportunidade pra você ter uma renda extra, tem que correr pra cá. Olha, o fitness é show de bola também, tem também, gente, pijaminhas lindos, mais fitness aqui pra você. Vem conferir porque você vai adorar simplesmente e olha, todos vestem muito bem, tá? É só correr pra cá. Agora, você é lojista, por exemplo, tem um ponto de venda, quer vender no atacado, pode também, gente, ganhos de 50% pra você. Corre pra cá, tô falando de Primícia, Moda Íntima, são anos aí de tradição, por isso, primam pela qualidade, pela modelagem. Olha só os conjuntos, gente, são maravilhosos. Endereço pra você é 1579, da Benjamin Constant, telefone 3432-9888. Primícia, Moda Íntima, Moda Praia, Moda Fitness, fazendo sempre o melhor por você, pra você empreendedora, pra você comprar no atacado e no varejo também tem desconto especial. É só falar que vem na TV Max, corre pra cá.